Eu não sei qual é o cão que está a ladrar, mas não me deixa gravar. Eu estou a tentar aqui gravar esse vídeo a meia hora e não consigo porque tem um cão a ladrar. Então se vocês ouvirem o baralho de... Ignorem, tá bom? Olá Magnus! Então, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje vocês poderão perceber que eu estou com um look de frente. Gerson, estou a gravar o quê? Gerson, sai e fecha a cor. Gerson, assim não consigo. No vídeo de hoje vocês poderão perceber que eu estou com um look de frente. Estou de tranças. Depois de dois anos sem trançar o meu cabelo, aqui está. E eu não podia estar mais satisfeita com o resultado. As tranças estão muito bem feitas. Estão cumpridas do jeito que eu queria. Bem cumpridas. Para quem não sabe, eu trançava o meu cabelo no período de transição. Por isso eu não sofri nada na minha transição capilar. Eu transei o meu cabelo três vezes e utilizava óleo de rícino. Isso fez com que o meu cabelo crescesse muito rápido até o dia em que eu fiz o meu big shop. Mas 2019, um novo ano. Então decidi mudar um pouquinho de visual. E aqui está. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre alguns cuidados que eu tive com o meu cabelo antes de transar. Porque há muitas meninas que fazem tranças e esquecem-se completamente que durante esse período o nosso cabelo também precisa de uma atenção especial. E muitas vezes quando nós não cuidamos do nosso cabelo, depois de tirar as tranças, ele cai completamente. Não adianta transar o cabelo e não cuidar dele. Porque ele vai danificar de qualquer forma. Então é muito importante prepararmos o nosso cabelo para ele receber as tranças. Então vamos a isso. Comecem já por deixar aquele like. E inscrevam-se aqui no canal se ainda não são inscritos. E compartilhem muito esse vídeo. Antes de transar o cabelo, é importante nós já termos uma rotina de cuidados com o nosso cabelo. Estar sempre a hidratar, nutrir, fazer reconstrução de 15 em 15 dias. Para que até o dia em que nós formos transar, o nosso cabelo esteja já bem preparado e bem saudável. E assim as tranças não danificam ele de jeito nenhum. Antes de transar o meu cabelo, eu fiz um detox capilar. De argila com vinagre de maçã. Já usei essa receita aqui no meu canal, no vídeo de Spadeca Zero. Com a minha mania. Se vocês ainda não viram esse vídeo, o link vai estar aqui na descrição. E essa receita... Nós usamos essa receita para fazer a esfoliação no rosto. Mas ela pode servir também como detox capilar. E o detox capilar ajuda a fazer uma limpeza profunda no couro cabeludo. E é isso que o nosso cabelo precisa antes das tranças. Porque imaginei, nós ficamos muito tempo com as tranças. Um mês. Eu gosto de ficar com tranças durante um mês, pelo menos. E durante esse tempo, nós não temos como fazer aquela limpeza profunda no cabelo. Lavar mesmo muito bem. Ele é bem simples de preparar. Então, o primeiro passo é lavar o cabelo com um shampoo hidratante. Eu utilizei o shampoo da linha Meus Cachos, da Novex. E depois de lavar o cabelo muito bem com o shampoo, é só preparar a receitinha. Eu aconselho vocês a prepararem essa receitinha no momento em que forem aplicar no cabelo. Porque a argila é seca, então se vocês prepararem antes, vão perder a receita mesmo. Já pronta, é só vocês aplicarem no couro cabeludo. Em todo o couro cabeludo mesmo. E deixarem durante 20 minutos. Depois dos 20 minutos, é só retirarem a argila com água. Apenas água. Depois disso, eu hidratei o meu cabelo. Para hidratar o meu cabelo, eu utilizei essa máscara da linha para bombar da Novex, que é um mimo. E para ajudar a potencializar, eu adicionei mel e açúcar, que ajudam a dar brilho e maciez ao cabelo. E deixei essa hidratação durante 45 minutos. E depois, lavei o cabelo com condicionador também na linha dos meus cachos da Novex. E outra dica muito importante que eu dou a vocês, é não fazerem tranças muito apertadas. Porque elas também ajudam na queda do cabelo. As minhas tranças não ficaram muito apertadas, mas eu sofri muito no primeiro dia. A noite, então, foi muito difícil de vir com elas. Mas agora já não dói nada. Isso é só no primeiro dia, nas primeiras horas com as tranças. E depois, tudo fica calmo. Tranças feitas, chegou a hora de cuidarmos delas. Eu já disse que durante a minha transição, eu utilizava o olho de rícino. E agora que eu voltei a trançar, eu estou a utilizar este olho capilar da Bela Cosméticos. É o olho capilar de manga e karité. Vocês podem usar o olho de rícino, podem usar o azeite, podem usar o olho de coco, podem usar qualquer olho vegetal. Mas é importante passarem sempre nas tranças. E em vez de olhos, vocês também podem utilizar tónicos. Pois eu já deixei uma receitinha caseira de tónico de alho aqui no meu canal. Então, vocês podem aplicar o tónico na raiz, que também ajuda muito. Então, basicamente, é isso. Se tiverem alguma dúvida, digam que eu posso explicar em outro vídeo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like. Compartilhem. Inscrevam-se aqui no meu canal, se ainda não são inscritos, tá bem? É tudo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!